Música Dei-lhe o meu contato no dia seguinte, ele ligou, disse que estava aí ao pé da minha casa e eu fui lá ter com ele. Depois conversamos, depois dos dias pedimos para sair e eu aceitei. Durante seis meses, Chandra usou o nome falso, porque achou que o Laureano fosse um playboy. Eu conversei com ela durante seis meses, lhe conhecia como Carla, mas na verdade não era Carla, era Sandra. Eu sei que menti, menti mas por uma boa causa, né? Era porque a mulher não fica já assim, estou aqui, a mulher vai ou não vai, põe um pé à frente, um pé atrás, então foi mais ou menos isso. Numa cerimónia simples, Laureano e a sua família pediram tradicionalmente a mão de Sandra. Eu, Laureano Oliveira Bunga, com 30 anos de idade, venho por meio da presente missiva, pedir aos pais e familiares de Sandra F. Rodrigues de Oliveira, se dignem e considerem a mão da vossa filha, por quem tenho imenso amor e carinho. Prometo honrar o compromisso que conscientemente assumo e serem um futuro esposo exemplo. Uau, estás linda! Obrigada. O estilo ficou-te muito bem, feito mesmo à tua medida. Ah mãe! Fala uma voltinha para eu ver. Uau! Isso, o véu, assim tão comprido. Pronto, eu sempre sonhei esse casal com um véu bem comprido. Sim, senhora, não falamos pra ela, tá muito giro, tá muito bonita. Como é que sentes? Deve ter assistido. Ah, sento uma princesa, né? Sinto uma princesa, né? Dá mais uma volta a todos. Então, Marinela, como está? Uau! Estás um gato! Mas o fato ficou-te lindamente. Lindamente, dá-se uma voltinha para eu poder apreciar bem o pessoal lá de casa também. Ai! Este é o meu melhor almoção. E o sapato para acompanhar esse fato tão exuberante? Vamos escolher aqui. Também aceita as suas questões ou já tens as tuas coisas bem definidas? Não, posso fazer o teu tempo. Pode abrir, não é? Sim, para combinar com o sim. As coisas daqui parecem que estão arreviadas para mim. Então, o sapato, acho que está muito bem. O que você acha? Bonito, chefe. Para mim, tu estás lindo. Pronto para casar. Será que a minha futura esposa vai gostar de um beijo? Tenho certeza que sim. Sanda Fatma do Big Bolivém. E a minha futura esposa vai gostar de um beijo. Dona ti, não é? La minha futura esposa vai se reenitar. E no teu pai, o filho, they stay the stes. Rápido. 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 Lいます. E aí tudo mais estava muito giro, isso nunca sairá da minha memória. E aí